Agora a gente vai falar da febre aeroporto que matou duas pessoas na Bahia, nosso estado vizinho aqui do lado. E aqui no Espírito Santo já são mais de 400 casos, tá? A doença tá avançando. A gente tem que ter atenção com essa doença. Manuela Machado tá ao vivo com o subsecretário de Vigilância em Saúde, o Orley Cardoso, que vai fazer aí as devidas orientações pra gente começar a semana aí bem informado sobre esse assunto, né Manu? Bom dia pra vocês. Bom dia Bruna, Jorge, bom dia a todos. Sim, um assunto que preocupa hoje o Espírito Santo, são 407 casos e duas mortes confirmadas não aqui no estado, mas na Bahia, as duas primeiras mortes pela febre, isso no mundo todo. E o que preocupa é que são duas jovens, duas mulheres de 21 e 24 anos de idade, então assim, fica um alerta, né? Inclusive tem grávidas sendo acompanhadas aqui no Espírito Santo. Quem vai dar os detalhes pra gente é o subsecretário em Vigilância em Saúde, Orley Cardoso. Orley, então é preocupante porque essas duas mortes, né, registradas no mundo todo, que foram registradas na Bahia, são duas jovens? São duas jovens, né, então abaixo de 30 anos, como você falou, 21 e 24 anos, e o que chama atenção é que elas não tinham comorbidades, né, ou seja, não tinha nenhuma outra doença e foram as primeiras mortes também identificadas no mundo, né. Então, é uma questão que os cientistas, né, as autoridades de saúde estão focando aí em uma atenção pra gente identificar maiores questões relacionadas ao Ouro Puxo. E você comentou também que as grávidas, né, é uma situação que preocupa. Qual o atendimento a essas grávidas que tiveram essa febre? Como que vocês estão acompanhando? Então, se a gente fazer uma reflexão rápida, né, não tínhamos casos grávidos, Ouro Puxo, internações, nem óbito. Como nós agora temos a possibilidade aí de anomalias congênitas causadas pelo vírus do Ouro Puxo e a consequência da microcefalia, nós estamos tomando um cuidado maior com as gestantes. Aqui no Espírito Santo a gente monitora quatro gestantes, né, pra gente ver se tem alguma ligação do vírus da contaminação fetal. A gente sabe que teve óbito também de 30 semanas, eles estão investigando se é pela questão do vírus Ouro Puxo. Então, uma série de questões nas últimas duas semanas relacionadas ao Ouro Puxo que nós estamos aqui trabalhando com o monitoramento e o cuidado de todos esses casos, esses 407 casos confirmados, mas principalmente dando atenção maior para as gestantes. Agora as pessoas ficam preocupadas, né? Quais são os sintomas da febre e Ouro Puxo também? Os sintomas são parecidos com a dengue, chikungunya, covid? Como que identificar? Então, nessa monte de doenças respiratórias aí que a gente sabe que tem sintomatologias muito parecidas, a Ouro Puxo, ela traz alguns que a população pode ficar mais atenta. São sintomas parecidos com a dengue, com o zika, mas o que é que tem aí? Tem sido referido febre, então 90% desses pacientes, eles têm apresentado febre, depois cefaleia, né, dor de cabeça, dor nos músculos, que é a chamada mialgia, e alguns apresentam também aí dor no fundo dos olhos, que é muito parecido com o dengue. Então, qual a orientação do governo do estado? É que as pessoas que apresentam qualquer sintomas não se automediquem, porque pode ser uma bactéria e não ser um vírus e você ter alguns problemas, mas procurar a unidade de saúde. Se tiver condições de lembrar, se foi para um sítio, se passeou na casa de alguém, se foi para uma área de mangue, onde tem a presença do maruim, é interessante relatar para o profissional, porque ajuda ele nas associações para ele tentar chegar mais próximo aí de uma suspeita. Os casos no Espírito Santo, a gente verifica que são mais registrados no interior do estado? É, a maioria estão no interior, então se a gente pegar hoje o que nós chamamos de epicentro, Laranja da Terra é o município com o maior número de casos, depois seguido de Rio Bananal, Colatina, Anchieta, então a maioria está no interior. Então, assim, mais de 70% é em homens também, que tem na fase ativa de trabalhar na agricultura, a faixa etária é muito variada, então a doença demonstrando-se muito mais rural nesse momento. E é aquela indicação, aquela orientação, roupa e também o repelente, é importante usar, é válido também? É importante, o repelente é um dos meios importantes de prevenção, porque você não vai matar o mosquito, mas ele não vai chegar a picar, porque ele é uma, como o Oropô chama doença vetorial, precisa do mosquito, se tiver proteção, outra coisa, são roupas de manga comprida, e um alerta interessante, porque muitas pessoas que moram também na zona urbana, até na Grande Vitória, em outros grandes centros, eles vão visitar alguém ou tem sítio no interior, então precisa tomar também os mesmos cuidados, porque pode demorar fazer associação, então se eu moro em Vitória, Vila Velha, Cariacica, que fui para o interior, eu não fui picado, às vezes eu demorava a associar, então é importante também fazer uso dessas medidas. E a questão do manejo ambiental, que é, quem reside no interior principalmente, fazer limpeza, materiais como folhas, frutos que caem, que apodrecem, o vetor se desenvolve aí nesses materiais que é a matéria orgânica, então tomar esses cuidados para a gente tentar evitar aí a ser picado pelo vetor. Muito obrigada, subsecretário em Vigilância de Saúde aqui do Espírito Santo, o Le Cardoso, eu volto com vocês aí no estúdio, dicas importantes. Com certeza, a gente tem que se proteger, não esquecer o repelente também, está sempre tomando muito cuidado aí, todo mundo, tá gente? Tem um grupo de risco, mas é para todo mundo. Obrigada, Manu, pelas informações, agradeço ao Orley também, secretário. Obrigada, Manu, pelas informações, agradeço ao Orley também, e aí, gente, a gente tem que se inscreva no canal, e aí, gente, a gente tem que se inscreva no canal, e aí, gente, a gente tem que se inscreva no canal, e aí, gente, a gente tem que se inscreva no canal, e aí, gente, a gente tem que se inscreva no canal,